Ah, eu te mereço, vou te virar pelo avesso, vem cá, gostosa. Ah, para, para, mocinha. Ih, mocinha, tão zonibobo, esses velhos bobos. Ah, zonibobão que... Ah, foda. Ah, saco. Chega, ela tá de folga, não quero, não quero, porque aqui tá tudo fechado pra balanço que eu vou alugar minha barriga. Que isso, barriga de barriga? De jeito nenhum, de jeito nenhum, você não vai alugar a mulher minha, não vai alugar a barriga, não, pra ter filho de outra pessoa. O que que é? E se tiver alguma coisa ainda pra sair daí de dentro, que seja meu. Pra quê? Pra chorar esse cão? Não faz assim. Caraca, eu não falei nada. Ah, eu discordo. A Brite foi um milagre de Deus. Ah, foi. Foi, tu leva ela com cinco meses, a gente fazendo a útero, o médico caiu no chão, falou, meu Deus, vai pro veterinário. Ah, por quê? Falei, não, vamos tentar, vai que é humana. É a Mirembra, é a Mirembra, a Mirembra disso. Olha aqui, você pode esquecer isso tudo, porque você não vai ter filho de outro homem, tá bom? E não tem discussão, ok? Ok, ok. Quando tu botar o dinheiro dentro dessa casa, quando tu não ficar nas minhas costas pra ficar bebendo suas cachaça, aí tá ok. Peraí, 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 eu tô pensando aqui. Sabe que tá certíssima você? O corpo é teu, a barriga é tua, tu faz o que você quer. Ah, pra porra. Mãe, ô mãe, mãe, você viu aquela minha colcha de seda italiana? Cadê a mãe? Você ainda não reparou que mamãe não tá aqui? Gente, mas cadê? Não tá aqui. Ah, que parada essa de colcha de seda italiana, bro? Tu mora na favela ou não? Mas, em primeiro lugar, eu sou chique. Segundo lugar, tá? Eu tô na favela, mas a favela não tá em mim, não. Eu só tô me olhando aqui com vocês porque teve um pequeno problema no GPS da Cegonha. Porque eu, com sorte, ela tinha me desovado um pouquinho mais à frente, tinha caído nos jardins. Um pouquinho mais, com sorte, morumbi. É, é uma pena, né? Que ela errou bem que tu caiu no Paraisópolis. Meu Deus do céu. Eu acho que eu achei sua colcha. Meu Deus do céu, o que você fez com a minha colcha de seda italiana? Cadê o resto? Mãe, vê se ficou bom. Caraca, achou, bro? Vocês se arruinaram com a minha vida, meu Deus do céu. Acabou, acabou a palhaçada por causa de uma colcha. Uma colcha de seda italiana? Caguei, agora é colcha de retalho. Ela saiu o monoluxo, agora é uma burca italiana, pronto. Olha aqui, pode me explicar o que é isso? O que significa isso aí, mãe? Daqui que eu fiz um anúncio na internet e agora vou fazer uma entrevista. Anúncio? Agora tu é garota propaganda de loja de espirra? Engraçadona. Não é isso não, Marraera, vai fazer a barriga de aruguel. Eu não acredito que você vai fazer isso, mami. Pra quem é burca? Porque é um casal árabe. Meu Deus do céu. Eles são árabes, não vocês. Mas eu respeito a cultura dos outros porque eu não sou acupulturada. Caraca, bro, ali, tu sabe falar árabe? Sei. Então fala, fala. Aprendeu isso aonde, mãe? Com a Jade. Cadê, cadê o... Mãe, coloca a burca. Merda. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Inshalá. Sará, mareico. Sará. Rala, 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 o quibe. Caraca, eu não vou ficar pra ver isso aqui. Eu também não vou não. Valeu, tudo bem? Prazer. Eu não tô com nada pra fazer, eu vou ficar aqui Tá, esse daqui, apesar de ser ela, é meu filho, tá? E aquele que saiu que parece menino, na verdade, é menino Acho que é coisa um pouco invertida Essa daqui é a Brite, é pedir pra você focar no olho Que se for no conjunto é um pouco impactante Gente, mas o que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? Oi, não entendi O que que tá acontecendo aqui? Você fala brasileiro? Sim Ué, mas você não é árabe? Somos, somos, tá aqui É que a gente veio ainda criança pro Brasil, sabe? Vocês também têm árabes na família? Tem a marraia, ela fala com a língua direta É verdade, a marraia é realmente árabe Eu, inclusive, eu faria a marraia em Jerusalém Como? Numa viagem que eu fiz Eu tive um pacote de milhas E eu tava de nove meses já e resolvi andar de camelo Falei, quero experimentar E aí eu tava andando, só que tem muito buraco Na areia de Israel Então eu tô andando O cabelo tá vindo aqui Porque ele mancou Quando uma cor que eu vi entrou Vale a marraia Mas calma aí Se você não é árabe Não, você tá muito genérico Sinceramente eu não quero Filho de brasileiro, tá bom? Tem que ser realmente árabe Sem ser genérico Só que no caso o filho Ele não vai ser da senhora Não, enquanto estiver no meu vento é meu Desculpa Mas a senhora tá enganada Enganada por quê? Quem tá enganando alguém aqui são vocês Falaram que era árabe e são brasileiros Não, nós somos árabes Ah, é? E eu sou a Bruna Marquezine O Neymar tá ali dentro Meu amor Vamos embora que esse negócio não vai dar certo Ah, você quer desistir agora? É isso? É isso, amor Que eu já tô cansado de ficar procurando, né? Cansado, entendi Já descobri quem é a passiva Vamos tomar um ar, amor? Ai, vai tomar um ar, vai tomar no... Olha, vai praticar o que você gosta E aí, desistiu da gravidez da barriga de aluguel, mami? Ficou apegada à nacionalidade árabe, foi? Fiquei, porque eu não quero filho meu sendo de brasileiro Ah, não, cedo Mami, sabe que isso até foi uma coisa boa Porque você veja, além de ser ilegal, é perigoso, arriscado Arriscado pra sua saúde devido à sua alta idade Eu vou pegar um alto chinelo e botar na tua cara Tá me chamando de velha? Gente, mas eu tô falando sério Coisa que ele pode ir Olha, se for esse exame de novo Aí eu vou fazer a maluca, hein? Mãe, eu sei eles mesmos porque esqueceram o celular aqui Eu vou abrir a porta, calma aí Eu vou recebê-lo com a pose do verão Tá Pode entrar Nossa, que recepção boa, tudo bom, querida? O que você tá fazendo aqui? É pra mim, é pra mim, é pra mim Suelen, cheguei Pode gritar? Pode gritar Nossa, mas raio, eu tô cansado de saber Você também, Suelen O quê? Fazendo a chã de dentro, só batendo verve Nada disso Isso daqui é uma visita profissional, vem fazer uma massagem na Marraia Que tá em promoção de massagem Ah, tá em forma que é profissional pra ela Que quem entra naquele quarto não sai ilesa, não Mentira Nada a ver, nada a ver Palhaçada, nada a ver Vamos lá, Suelen Ai, que isso, gente? Vamos lá dentro, bro Não, não é assim não Mas eu vou te levar Eu só tô te levando Caminhando aqui Coitada da Suelen Graça, graça, minha filha, nem te conto Ah, quer que tu me conta? Tem dois moçoilos aí zanzando pela comunidade De mãos dadas em plena luz do dia Eu acho que faz parte da tribo aí do Michael Que tribo? Que palhaça é essa? Meu filho é índio pra ter tribo ou palhaça? É, eu sou índio? Sou índio ou palhaça? Preconceituosa? Preconceituosa? Não, é uma indecência, né? Por quê? Indecência? Olha eles ali, olha eles Qual que é o problema? Tão de mão dada, qual que é o problema? Eu, uma brigazinha de espada, qual o problema? É, plena luz do dia Ah, calhaçada É, eu e vamos pra dentro Pega o espalho? Por favor Ah, sua vaca Pega o vaca Plena luz do dia, gente Mamãe te liga, comigo não Quer ser rainha, quer te amor, não chanta ação Manda te liga, comigo não Quer ser rainha, quer te amor, não chanta ação Halelu! Tudo bom? Pode entrar Muito obrigado Tudo Ai, gente Muito obrigado por nos defender, viu? Não agradece não Só fiz isso porque eu não gosto de perder pra Geralda E eu também não gosto de gente homofóbica Eu tenho um pouco de raiva Tá bom? Agora se voltou pra pegar celular, pode pegar Dá pra ele, vai embora Cadê o celular? Tá aqui, ó Vem pegar Vem ver Ai, meu Deus É, obrigado pelo celular, mas na verdade não era só isso Sabe o que que é? É que a gente conversou, não foi? E a gente quer fazer uma nova proposta É, a gente queria muito ter um filho e pelos meios legais demora demais Hum, sei Será que a senhora realmente não tem mais interesse nenhum assim? Eu não vou fazer barriga do aluguel Só faço barriga do aluguel pra gringo da gema Ai, que pena, né amor? Porque a gente tava até disposto a pagar um pouco a mais, se fosse o caso É verdade Pra que gema no momento que a Clara tá super em alta? Claro Ah, eu acho que a gente tem que fazer as coisas Eu quero estar do lado desse casal Que bom que a gente tá chegando num acordo, né? Bom, agora só falta a gente fazer umas perguntinhas pra senhora Tranquilo, tranquilo Qualquer pergunta que tu quer Senta aqui Só cuidado com o Itácaro Sente-se, por favor, ali Obrigado Ah, senta aqui, tá bom? Fique à vontade, tá bom? Fique à vontade, tá bom? Fique à vontade, valendo Então, você pratica exercícios físicos? Uhum Que ótimo, e qual? Sexo Eu escuto E vício, tem algum? Pode usar a resposta da pergunta anterior Então, que na verdade a gente tá falando assim de vício em relação a bebida, drogas Claro Ah não, me converti e agora não tenho mais nenhum tipo de vício, né? Já até joguei o cachimbo fora Oh, graça maravilhosa Vou te pegar, minha gostosa Vem cá Não, 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 cachaça não Isso daqui é antidepressivo Porque ele é professor Quando ele vê o contra-cheque, aí toma antidepressivo Vá com Deus Mas o importante é que meu útero gera pessoas de amor, de paz, gentis e educadas Olha aqui, cadê ele? Vem aqui, ó Vem aqui que eu vou dar na sua cara Mãe, sabe o que ele fez? Olha aqui, ó Para de mexer nas minhas coisas Pegou a minha calcinha, usou e deixou suja em cima da cama dele É super normal Vingança pura, vingança Olha aqui Parabéns Então para... Sabe que é isso? Eles passaram esse texto comigo, é uma cena de teatro Teatro é legal Agora eles estão fazendo aqui pra gente, muito legal, né? Fraude, muito bom esse ator, viu? É teatro, né? O mais importante é que meu útero só gera gente bonita, isso não pode reclamar Mãe! Caraca no rio Caraca no rio Gente do céu Eu fui, criou, cresceu, virou isso Eu sou um porco espinho É, eu sempre quis ter um Sonic, sabe? Meu amor Você é linda Eu não sei se eu estou preparado pra isso Como assim? Ele já odia isso Olha, gente, o importante é que você ter um filho é realmente uma lástima de Deus Mãe! Ai! Meu Deus, sua louca! Espera aí, Suelen Pelo amor de Deus, o que foi aquilo? Caraca, Suelen, era uma verruguinha que você encostou em uma rosa e que... Eu não sei se eu que verruguei aqui Ai, não, eu não sou obrigada, pelo amor de Deus, gente Suelen Eu não, pelo amor de Deus Eu não sou obrigada disso Não gosto disso não, hein? Suelen, você ainda não acabou a mochada em 2004 Aqui, olha, olha a palhaçada aqui Teu filho, Pablo, na prisão, falando que pegou Sarna e não sabe o que passar Sarna não, Sarna não É, bom, é melhor a gente ir embora Sabe o que que é, na verdade Eu também acho que a gente se precipitou um pouco Se a gente mudar de ideia, eu ligo pra senhora, tá? Isso, tchau Calma aí, gente, mas tem tanta gente presa Tem um monte político preso aí, calma aí Pelo amor de Deus, calma aí Calma, pelo amor... Tá vendo o que vocês fazem, seus cãos? Eu vinha ganhar 100 mil... Tá, o que que foi, mano? Eu acho que a culpa é nossa pra tudo A culpa é assim na cultura árabe Tu não faz uma maluca, não, hein? Vocês ainda não me viram maluca, não Ah, meu Deus Passa lá pra dentro 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 Seus inferno Ah, Claudio, tá me ligando, Claudio Oi, Claudio Não, Claudio Não, eu só queria saber da piscina de Frádigo Não, é, já que a gente tá falando de piscina, Claudio, é... Minha melhor modalidade de natação é o... Crau Crau Ai, eu finguei na minha calcinha Ai, crau, crau Não, eu também nado de costa Faço, faço a borboleta Então tá, Claudio, te aguardo Um beijo Um beijo Beijo O que foi, Britney? Eu tô pensando o que tu tá pensando o que eu tô pensando Desde quando que tu pensa? Quando eu penso que tu tava querendo levar o Claudio pro show ao invés de levar tua filha Tava, não Eu tô no presente do petérito Tá bom? E qual que é o problema? O problema é que tu é casado com meu pai É um problema mesmo, que aliás, tô tentando me livrar desse problema Que moacê, eu encosto, né? Olha aqui, Maquiagem Se eu não tivesse casado com meu pai, eu não tinha nascido Olha que ruim Também? Meu irmão Olha o que eu trouxe pra você aí Olha aí Nossa, cara Ai, eu esqueci Meu corpo estremece, minha perna desobedece inconscientemente A gente só... É mesmo, é Maravilhosa Ô, Claudio Deixa eu te fazer uma pergunta Pode falar Essa aqui é Realizou o meu sonho da piscina própria Eu posso montar hoje mesmo pra você, só depende de tua Ah, não, tá bem Eu posso montar em você É É Eu tô... Eu tô falando por causa da disquissão Tô com problema de disquissão Fazer fono Eu posso montar com você Tá, mas não precisa não Me resolvo rapidinho mesmo Eu e a piscina Fica tranquilo Mas eu posso te ajudar Posso segurar o tubo É, pode ser Eu também queria segurar o tubo Brut Só um tubinho Não tá mais aqui quem parou Então porque tu tá sentada Que tava marcado Me marcaram Se eu dou no voce Deixa com o Léo Tá, vamo pra lá Vamo pra lá Fica aí Deixa pra lá Vamo, vamo Vamo, vamo, amor Amor não, Claudio Tem corpus de neve A lela de vaca dance Ai... Ai, essa piscina é ótima Ai, eu não vi a pedra, eu acabei esmarrando Ai que vai ser muito legal, né? Que esse calor, né? A gente vai botar piscina Ai a gente vai poder fazer o churrasquinho Ai tu pega tua linguiça É... Ai faz churrasco Ai a gente vai Fica molhadinha Mergulha É, na verdade a gente tem que primeiro mergulhar Pra depois ficar molhadinha A ordem é essa Ah, não importa a ordem Importante é o prazer que proporciona Vou falar um negócio pra você, graça É, vai ser muito maneiro essa piscina instalada aqui Que ela vai ficar por aqui assim mais ou menos Sabe por que a gente vai poder fazer muita festa Botar um armudo Pagode sertanejo Anitta Olha aí Ah não O que? Você gosta da Anitta? Porra Eu gosto muito da Anitta Que eu me amarro nela Meu, é cara Que coincidência Astrológica Astronômica Gastronômica Oi É... Porra Porra Foi um susto ralentado Porra O que que a mamãe falou pra você, Brit? O que? Quando foi entrar no ambiente Comunica Oi Tô entrando Que aí não assusta Quero parar contigo Já falou Pode ir, tchau Não farei não Cadê que eu particular coisa de família Tá, rapidinho Vai, vai Tá bom, eu saio, eu saio então Sentará, Cráud Olha, Gui O negócio é pra você, hein Quando tava pra segurar no tubo dele tu me entra, hein Mãe, é isso mesmo que eu entendi Cráudio que tu vai preferir levar pro show Um qualquer do que tu levar a tua filha Tá falando de quem? Do Cráudio Me dá de conta que Cráudio é qualquer Ô mãe, pela mão de Deus, Cráudio que o Cráudio não é da família O Cráudio não tem vínculo emocional com a gente Vale por você Porque o que ele me causa internamente é por emoção Às vezes eu fico achando que nós é irmãs gêmeos É É Então é isso mesmo, né mãe? Tu vai levar o Cráudio no show da Anitta Caraca, meu irmão, show da Anitta, meu irmão Olha essa aí, vai ter show da Anitta que tem ingresso? É isso? Não, porque a gente quer ir Eu nem conhecia ela Que cada dia é uma menina nova que essa eu não conhecia Não sei, não, não é isso não Qual o nome dela? Ué, o nome dela é... É... Domenica Oi, filha, tudo bom? Não é Domenica Caraca Cheiro forte de atum, hein amor? Peraí, cara Eu te ligo, hein Tchau, eu te ligo Caraca, tu é demais mesmo, hein brother Ih, Brice tá se coçando, é mentira Que parada é essa aí? Eu quero ingresso Quero ingresso do show da Anitta Caô isso aí Caraca, queridinha O que te leva a pensar que você tem mais direito de ir pro show da Anitta do que eu? Porque eu sou lésbica Pobre meu senhor E tem um mano de mulherzinha lá que eu quero pegar, meu irmão Ih, eu sou hétero E tem um monte de vozinha lá que eu quero pegar, meu irmão Tu não pega ninguém, meu irmão Eu vou pegar ninguém Eu vou pegar ninguém Eu vou pegar ninguém Eu não quero ver falando dela assim não, hein mamãe É Mas ela pode pegar os outros Pai, pai Mas não quero que fala com ela assim, tá? Ela tem uma pessoa que tem que criar autoestima Tá bom? Não, acabou com isso É tu que foi tu que fedorou esse lençol aqui? Por quê? Se eu falar que fui eu, vou ganhar um ingresso? Responde sem espertezas Não, brother Não fui eu não Mas quero saber do show da Anitta Eu vou falar um negócio pra vocês, hein Agora chegou a hora de botar as cartas na mesa Que a vida não é jogo de baralho não, meu irmão Não adianta tu vir querer botar um buraco Porque na hora que o mamão chegar tu não vai querer dar um tapão Aí eu quero ver a porrinha Que croca Eu vou chamar o Maik Batu Eu tô louca, tô brincando com Eu tô louca, tô brincando com Eu tô louca, tô brincando com Falar uma coisa única pra vocês Assunto sério Ai, não A pochete saiu de moda de novo Eu sabia, Brit, eu comprei 12 Palhaça Para de palhaça Ai, agressiva Tem a ver com a parada ali do lençol na laje? Tem, tem a ver com a parada do lençol na laje Gente, o lençol que o Cráudio pendurou? Quem pendurou? O Cráudio O Cráudio? O Cráudio? Ai, eu vou espanhar Mãe Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Eu não tenho força pra ir lá, Brit Vai lá Vai lá Mãe Mãe Caraca, chega Para Mãe, olha eu Meu Deus do céu Gente, eu não acredito que foi o Cráudio, cara Se foi ele, por quê? O que que tem? É o seguinte Eu vou contar pra vocês Conta aí, conta aí Eu tenho três Três ingressos show da Anitta Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Exatamente Mas se vocês contarem, nós é? Quatro Então um vai ficar de fora Mãe, eu não sei se você já percebeu Mas eu sou homossexual Eu já tô com a carteirinha ali, pá, carimbada Nossa, eu tava com essa dúvida até hoje Bem, só o professor, um ingresso é meu Ah, eu também sou homossexual, então tô dentro, foi fora Vamos parar esse negócio Quem é que as homossexual tem que ter privilégio de quê? E abrir-te é o quê? Entendeu? Não, qual o problema? Aliás, eu até te falar que as vezes até homossexual a gente não sabe que tu não pegou ninguém Vai ganhar uma mulher heterótica Para que eu sou hétera, tá? Eu já beijei muito, se tu quer saber Espelho não vale, espelho não tá valendo Eu não beijei espelho Só assustou, não beijou Exato Bota aqui, meu irmão Bota aqui, bota aqui Será que nós vamos parar? Mas, pelo amor, não é um inferno de dia de noite, de dia de tarde? Vocês sabem das minhas dificuldades na vida, gente Vocês não sabem que eu carrego pedra no rim Vocês sabem que se eu não bebei de 3 a 4,5 litros d'água que eu recerco Olha aqui, sei o que eu vou fazer, o... que é a Xuxa década de 80 A gente vai fazer... A gente vai fazer uma votação Ah, não, mas é assim cada um vai votar em si mesmo Eu não vou sempre votar em mim Eu, em mim Até que tem uma loura que não é burra, né, Maico? Até que tu dá umas dentro, hein? Umas? Dô várias dentro Gente, agora tu tá de ativa? Ih, sabe de nada, inocente Ai, Graça, aqui, eu tive uma ideia Por que a gente faz sorteio? Eu acho mais justo, não? Sorteio é justo É... Que infantil, né? Que matura você, né? Eu gosto de um milho aos outros, né? Fazer um sorteiozinho? Não, já sei Deixa eu fazer uma competição Cada um de vocês vai fazer... Cantar e dançar a Anitta Quem fizer melhor, aí ganha os convites Ah, madurão Madurão É, madurão Vamos fazer uma fila aqui Sister, desculpa, já ganhei de lavada Vamos lá, fazendo a fila Vamos lá Vamos lá na fila geminiana Vamos lá Um atrás do outro Ok, vamos começar Seguro, seguro Tá aquecendo Quero ver o primeiro candidato Tá Eu vou ficar na posição Tá, qual o seu nome, candidato? É Maico Jackson Qual a idade? Prefiro não comentar Tá Daí você fala valendo Tá Valendo Ok, obrigada Ai, nada a ver Ridícula, eu não concordo Você não concorda? A Anitta tava se revirando no túmulo Isso, brother Gente, mas a Anitta nem morreu, mãe Pra tu ver como é que não foi ruim As flamestinas Nossa, me filma Sou eu, sou eu? É a frase, seu nome e seu nome Sou eu, sou eu Mahaya Carey Ok Aqui, fiz uma versão acústica, sacou? Tá Desce rebola gostoso Empila-me olhando Te pego de jeito Se continuar embrasando comigo É taca, 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 taca Maravilhoso Passei, show, acabou Isso daqui é o show da Anitta Carolina? É? Cadê o violão? Não toco, brother Só toco aqui, ó Olha, Mahaya Foi legal, Mahaya Foi legal Eu gostei mais que o original Fiz uma versão, bro É a próxima candidata Qual o seu nome? É British Esprit Ok Pode começar Tá Que isso? Não Ué Que isso? Meu Deus Quer tirar roupa? Quem tá louca? Eu não tenho estrutura pra isso não, gente Ó, gente, eu preciso tirar minha roupa pra mostrar o meu biquíni de fitasorante que tá aqui por baixo Mas aí tu vai ser descracificada por falta de mérito, né? Eu tô descracificada? Tá, é claro que tá Foi empate técnico Fica assim não Fica assim não Não tá vendo que foi empate? Foi? Qual foi o resultado da parada? Empate? É isso? É empate Tá todo Todos três descracificados Não concordo Isso não é justo Não é justo A vida, olha A vida não é justa não, cara Eu vou falar uma coisa que você levava a tua vida A vida, às vezes você tá descalça que é lycra Mas ela pode não ser justa como stretch Trouxe a ferramenta que faltava pra montar a tua piscina Nossa, mas pra mim nunca faltou ferramenta nenhuma, a chave mestra tava aqui É mesmo? Olha, Claudio, eu gosto de tu, mas tá difícil Olha aqui, Claudio Pode falar Vamos lá, meu negócio da piscina? Não dá de prática Não, não tem problema nenhum não Você vai resolver isso agora, mãe? Vou resolver agora Agora? Vou agora Porque quando a gente pede as coisas pra vocês é Já vou, mãe Aí quando é as coisas na hora Tem que ser a do jeito que vocês querem Olha só Eu acho que tá muito de conversa fiada Quero de que é o show da Anitta daqui a pouco E eu ainda não dei um tapa no meu visual pra ficar ainda Nossa, mas tapa? Tem que ser MMA, né? Pra melhorar MMA Ô, mãe Vamos fazer o seguinte Assim Tu me dá o ingresso e a gente resolve no corredor polonês Aqui, ó Para, vou te tirar do judô Vem cá, meu irmão E que isso? Eu vou te tirar do judô Ai, que saco isso O que é que tu falou? Saco Olha, eu falei que eu não quero agressão na minha casa, hein? Eu limpo o resto de maxilar que nem gaveta da cômoda, hein? Caraca, não quer agressão não, né? Tu quer o quê, meu irmão? Eu quero ouvir meu coração falar Oi Eu entendi Tu quer ver teu coração falar montando piscininha com o crowd É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso que eu... É, quando eu tô montando piscininha Porque perto do crowd eu sinto Ai, eu sinto um negócio aqui dentro que é uma coisa tão forte Tipo... Ai, sei lá Como se você estivesse colocando a sopa de ervilha pra ferver ela Vamos lá, né? Tá Tá Com licença Tô nojo Mãe 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 Maico Eu também sinto isso com o crowd que a minha mãe farou, tu sente? Esse cara mexe comigo, sabe? É, a xixiada, sabe, crowd? Não, cara, impressionante Cara, tudo na vida de pobre é tragédia Tu ganha convite e vira uma tragédia, ó Então, eu quero saber um negócio Qual dos seus filhos gosta mais ou menos? Ah, eu não sei, eu acho que é Sarah, né? Ai, o Michael tem a minha feminilidade Ai, a Mahaia tem o homem que eu tenho dentro de mim Não, 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 não Não graças a nada disso, não Quero saber qual dos seus filhos gostam mais ou menos da Anitta É isso? Eu não sei, porque tem a coisa... A coisa dos homossexuais é muito forte com a Anitta, né? Ai, também tem a coisa da Anitta que vê com as coisas diferentes Que a Blit é bem diferente Então, assim, eu não sei Mas eu sei, você tem que pegar e dar os três ingressos pra eles Acabou, pô Como assim? Eu não vou? Pô, mas você acabou de falar que não... Ai, sei lá, crowd, vamos curtir esse show A gente vende os outros ingressos, aí pega e vai o dinheiro. O que que é, mãe? Eu não tô acreditando nisso. Olha, mas se você for capaz de fazer uma coisa dessa... O quê? Tu tá me ameaçando? Tá. Com quem que tu aprendeu isso? Contigo. O quê? Tu quer ver esse sinal aprender a voar? Nada. Não. Então vamos parar? Ah, é? Tu vai dar esse ingresso pra esse faz tudo aí e vai esquecer teus filhos, brother? Vó, porque ele faz tudo, faz muito mais coisa. Vamos ver se ele faz igual a mim, meu irmão. Isso é um absurdo. Respeito a sua opinião. Caraca, o que que ele tem que a gente não tem, brother? Muita coisa, Marraia. Essa pergunta não ajuda muita gente. Exatamente. Ele estendeu o varal na cama. Agora, porque ele estendeu o lençol no varal, ele merece ir no show? É. Sacanagem mesmo. Sim, merece. Não é qualquer um que põe o varal pro alto, não. Eu vou, mas é de qualquer jeito. Tu vai mesmo que o show tenha sido cancerado? Como assim? Aqui, tá no Insta da Anitta, o show foi cancerado. Mentira. Isso aí vai jogar o show, vai cancelado, porque a Anitta não tem combustível para chegar ao local do evento. Mas, gente, essa mulher não é rica, porque ela não pega um carro elétrico, um helicóptero? Ah, é que rolou outra greve dos caminhoneiros, né? Outra? É. Meu Deus. É, gente, mas a Anitta vai de caminhão pro show? Vai, vai com as minhas amigas. Vai lá. Não quero muxoxo mesmo. Não sou de muxoxo. Mas... Não. Que isso? Eu quero alegria. Não tem show, a gente faz show em casa. Tem uma piscina. Faz a festa. Vou botar minha piquini. Ai, que bom, Cateca. Eu já tô com o meu de fita exorante aqui, ó. Escudido. Então deixa bem escondidinho. Você também vai colocar sunga, Claudio? Não. Não, porque eu não uso sunga. Por isso, só por isso, porque senão eu podia usar, mas eu não uso. Fechou, que top. Aqui em casa a gente usa o nudismo liberado. Sim, ensinei isso pros meus filhos. Amanhã eu tô nua. Eu só não uso sunga porque eu prefiro usar calção mesmo, short. Sem nada. Ai, que barato. Só tô imaginando o bonecão do posto. Caraca, meu irmão. Eu preciso ouvir isso mesmo? Preciso. Minha surda, eu preciso ouvir. Como é que tu vai fazer com essa parada da piscina aí? Com a galera aqui, ó. Um bando de água que tu vai gastar vai ficar carão isso aí. Tem que gastar água. Não vou gastar daqui de casa, não. E o canário um dia desse não roubou nosso wi-fi? Vou roubar a água dele. Ué, não tem gato de luz? Como eu vou fazer gato de água? E que que é o problema? Se não ficar me olhando assim? Eu, hein. Quem não roubava do vizinho que me atira a primeira pedra? Tu tá mal criado. Tu tá parecendo um dragão. Mãe, que que tem a ver ser mal criado e ser dragão? Não, dragão porque tu é feia mesmo. Para, mãe. Chega, eu cansei. Cansou de quê? Na atualidade de subir e descer esse morro, eu ia carregar a roupa, lavava a roupa. Eu me vendia, me vendia só às vezes. Mas às vezes eu fico confusa. Qual é a tua profissão mesmo? Freelance. Ai, mãe, para. Para, cara, porque eu tô cansada. Eu sou sempre boazinha, eu sou sempre legal e você não me dá varô. Os meus irmãos aprofam e tu não falam nada com eles. Olha aqui, Brit, eu vou contar até três, hein, Brit. Ai, não foi verdade. É Brit 1, Brit 2. Ai, tu não ia contar até três? É só pra ver se tu tá atento. Olha aqui, Brit, tu acorda, hein. Tu acorda que o jacaré que dorme vira bolsa. Ossinho. Tô. Cala a boca. Pra dentro. Vai pra dentro. Acabaram de assistir a novela de hoje? Acabou o episódio de hoje? Ai, nem te vi. Ah, vai pra porra, só vai. Tinha de vista, Shakuru. Depois você desce aqui e a gente se comenta. De, 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 de. De, 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 para. De, para, de, para. Não, tô me agredindo. De, para. Tô no alto. Acabou, brother? Anara, pique. Eu preciso me esconder desse monstro. Devolve meu colar. Entrou pro crime? Não entrou. Ai, meu Deus. Para com isso. Desafasta. Deixa ela responder a mãe. Caraca, não entrou não, brother. Ela só pegou uma parada minha sem pedir. Não, nada disso. Essa coisa de ter 13 filhos, eu continuo dando leite. Ao invés da colostra, aí fica dando... Devolve meu colar, sua abusada! Sua abusada! Caramba! Para! O que custa você me emprestar esse colar? Você não vai nem usar isso aqui. Se fosse sua cueca, a sua chuteira, o seu coisa de barbear, tudo bem. Exatamente, brother. Isso daí não é meu. Isso é pra uma pessoa especial. E eu? Não sou uma pessoa especial. Eu sendo a sua irmã. Não! Opa! Tá explicado, irmão. Tá vendo, mãe? Tá vendo? Elas fazem isso tudo e tu não fala nada com elas. Olha aí, Lolo. Vai! Mas o que que eu fiz? Nasceu. Tá vendo? Tá vendo? Acabou essa falhaçada. Acabou essa falhaçada de gordão. Acabou. Acabou, eu engoli. Vamos parar? Eu engoli o gordão, hein? Acabou? Acabou. Eu engoli. Sabe como você vai ver? Na digestão que eu vou tirar a bolinha pra ele fazer pompoarismo. Pode ficar. Senta. Senta. Vai pegar o chinelo pra mamãe. Não sou de pegada. Vai pegar o chinelo pra mamãe! Pega! Olha! Olha só, não te bato que a Xuxa foi da lei da palmada. Agora não pode bater. Seriamente. Inferno. Inferno. Seriamente. Olha, melhor na minha vida... Não encosta! Não encosta! Melhor na minha vida se eu só tivesse filho homem. Que os homens são mais calmos e sossegados. Volta aqui, Nick! Vai! 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 Mãe! Olha pra isso aqui, mãe! Eu vou acabar com essa cuca vestida de sininho! Mas o que que é isso? Hoje... Hoje é o dia que todo mundo tá gay. Não! Eu tenho uma festa fantasia pra ir. Aí eu resolvi de bailarina do Fantástico. Olha isso! Pra que essa palhaçada? Por que que eu não podia pegar uma fantasia mais masculina? Não podia ser um soldado? É! Não podia ser um Batman sem hobby? Porque dá mais like, né, mãe? E por que que tua mãe não pode emprestar um maiô pra ele? Tem 10 lá dentro? Em primeiro lugar, isso aqui não é maiô. É body, tá? Em segundo lugar, essa jamanta tá largando o meu body. Tem relação. Vamo parar com esse inferno na casa o tempo inteiro? Aliás, a culpa é tua, né, Graça? Quem não ensinou teus filhos a pegar as coisas e pedir por favor. Ah, é? Porque a culpa é tua que não ensinou seus filhos a compartilhar as coisas. Ah, fica na toa aí. Gente, vamo parar. Não falou nada. Gente, vamo parar. Gente, vamo parar. Vamo parar! Vamo parar o inferno! Vamo parar o inferno! Quer saber? Eu vou me em-body. Parabéns! E não aplaude não, que nem meu aniversário eu não pedi pra cantar parabéns. Vaca. Dragão. Vai. Aqui, vaca. Me passa aqui uma dose dupla dessa. Ih, tá levando cachaça em delivery pro Moacir, é? Não, mas posso me levar minha mão em delivery na tua cara. Tá bom? Me deixa, hein? Me deixa que eu estou a fim de ficar louco, que eu quero ficar bêbado e que eu quero arrastar bunda no chão. E eu quero saber se além da conta que eu vou pagar, tem alguém pra tomar conta da minha vida, é isso? Não, eu tomo conta da minha vida. Como? Eu, hein? Vem cá, que eu vou te servir. Pode deixar que eu te sirvo, que eu trabalho no bar. Sei muito bem. Tá aqui a tua cachaça. E você, como sempre, grossa, né? Sou, sou mesmo. É forte. Nossa, eu guardei até... É forte. Sinceramente, sou chateada, sabe? Lá em casa, sai igual intervenção militar. É tiro, porrada e bomba. Nossa! Mas quem foi que aprontou dessa vez? Ah, nem sei quem é, nem sei. Parece até suruba. Tu sabe que passar na mão na tabu, mas não sabe quem. Eu já sei, eu já sei o que é isso. Isso, sabe o que é rebelião estrutural. Um aproveita que o outro tá errado pra poder errar também, entendeu? Aham. E vai em cadeia. Um vai puxando o outro, um arrastão é uma loucura. Ah, tá. A única cadeia que eu conheço é que o Pablo tá preso. E eu vou te dizer uma coisa. Só tem uma pessoa pra dar jeito nisso. E eu aprendi, sabe onde? Vendo o programa da Nana. Você não conhece o programa da Nana? Porra, Geraldo, tu parece uma entidade, hein, porra. Do nada tu aparece pra falar as coisas, Geraldo. É. Mas eu adoro o programa da Nana. Então vai em Naná. Me deixa em paz. Eu vou te dizer, se a Nana estivesse aqui, ela ia dar um jeito na tua casa e fazer você tomar as rédeas da situação de novo. Tá bom, não quero saber dessa mulher não. Que da minha casa eu arrumo. Que nem pastor nem mãe de santo vai dar jeito na minha vida. Nem pastor nem mãe de santo. Se eu fosse você, olha só, fazia um vídeo dos teus filhos. É. E mandava pra ela. Entendeu? Tenho certeza que a Nana vinha voando pra cá. É. Eu vou voar com meu chinelo na tua cara, que eu não quero saber que ninguém falou dos meus filhos. Tu Nana me viu maluca, hein, mulher? Eu tô te ajudando. Tu Nana me viu, olha. Olha. Me passa o contato dela, que eu quero mandar um vídeo. Vou mandar pelo zap, tá bom? Tá. Tá. Me manda que eu não vou subir. Tá bom. Vou pra casa. As varizes, né? Eu não cortei a orelha do menino. Eu tava só aparando o cabelo dele. Ah, não parava de se mexer, aquela peste. Pois é. Que fique sem a orelha, então. Vada engolir o choro! Nana! Filma, filma, filma. Nana! Ai, amor, vovó, você não acredita! Eu vou precisar desligar o telefone, meu amor. Eu adoro. Tá, beijo. Ai, que linda. Eu falo, falo, falo. A gente fica com sede. Tem nada. Tem nada. Essa geladeira não tem nada. Não tem água. Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Uma garrafa com água. E por que que não tá cheia? Isso é o que? Esse dedinho... Esse cozinho de grilo de água, você é pra quê? É pra quem beber? É pra não beber, custa encher, botar a porta no filtro. Caraca, meu irmão, tu ligou o botão da insuportabilidade hoje no alto volume, hein, bro? Foi, liguei sim. Quem quer que agora resolveu bater na porta? Eu aposto que é macio. Porque ele bebe, 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 não aguenta nem abrir. Cai antes. Olha, eu vou acabar com o macio hoje. É um inferno! Olá, como vai? Oi. Vou bem, graças a Deus. Vamos bem, tudo bom? Caraca, é a nana. Agora vai acabar a palhaçada. Acabar a palhaçada. Que família bonita. Pena que eu não posso te dizer o mesmo, né? Não, achei que fosse, mas pela televisão é bem melhor. Que parada é essa aí da nana tá fazendo aqui? Sem nenhuma criança aqui? Você não é criança no tamanho, porque mentalidade... Tem até gente na fase oral, né, Mahaya? Eu gosto! Para, para. Tá bom? Olha, o... Tão bonitinho, hein? Não mente pra ela. Olha, dona nana. Eu vou te falar uma coisa, que eu tenho uma coisa que é uma facilidade pra pegar filho, que é um... Parece grama. Botou, nasceu. É uma loucura. Não, sens... Tô falando sinceramente, dona nana. Eu vou pra baile funk. Ah. No Velacidade do Cré, eu peguei um filho. Aí eu tô com 13 filhos, né? 13? É, mas tô querendo virar 14, porque eu não gosto de número ímpar. A senhora é a mãe, e quem é o pai? Sim. Aí vou ficar te devendo. Ah, não que eu gosto de variar. Muita variabilidade, né? Ah, eu gosto que as pessoas me visitam. É, mas tem o Moacir aí, né? Tem o Moacir, o Orestes da casa aí. É, o Moacir e nada é a mesma coisa, né? É, sim. Realmente, Moacir é aí o pai da Brite, né? Aliás, tem que apresentar meus filhos pra você. Tá a falta. Cadê eles, hein? O Maiko Sarajone! Sim, Sara. Assim, tá ó. Oi. Gente, oi. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Então, acho que eu vou apresentar pra senhora, tá? É. Aquela lá é uma raia, que é filha, mas parece filho. Amo. Sapatão. Esse aqui é o Maiko, que é boneco, que é uma raia brinca com o Maiko. Hum, homoafetivo e invejoso. Gente, eu não tô crendo. Essa é a Nana? É. Essa é a Sara Jane. Mamãe diz que trabalha como corretora, mas... Piranha. Opa, não. Ela mostra a porta dos fundos. E aquele lá, ó. É o Mickey. Adoro imitar os outros. Mickey, imita alguma coisa mais era. Imita. Imita igualzinho. Igual. Bobeça. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Mestre da Capitinga. Ah, legal. Muito bom. Eu pensei que fosse o Castinho. Ele não deve aguentar com a própria personalidade dele. Talvez, talvez. E por último, não menos importante, é o Brite Esprit. Bonitinha. Não fala mentira, é o cão chupando manga. Ô, Brite, como é que é a relação com a sua família? Como é que é o seu espaço? Ele diz, dá um espaço a você? Não. Ah, Brite, por que você tá chorando, minha filha? Veja que eu me sinto pisada. Claro. Ah, é claro. Porque a descaracterização interior do ser humano cuja objeção externa vem canalizar todo o sofrimento dela que vem e acaba onde? Na sua tristeza. É? Tirou as palavras da minha boca. E é bom que ela fala de uma maneira simplificada. Peraí, mãe, não interrompe a Nana, não. Continua, continuo. Vamos sentar? Eu preciso fazer umas perguntas antes de começar. Não, vamos sentar. Eu também preciso fazer umas perguntas. A senhora vai fazer aquela coisa do quadrinho, com as coisas, as regras da casa, o que cada um tem que fazer? Eu adoro essa parte do programa. Tu adora só o quadrinho, que fazer a regra tu não faz, né, Paulo? Ai, pai! Ai, na moral, rapaz, pra mim, babá não rola, hein? Quadrinho também não vai rolar. Valeu, fui. Parou, falou ativista, né? Ativona, meu irmão. Eu também sou ativona, meu irmão. Não, até faço Ivona mesmo. Todo mundo parando aí! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Todo mundo parado! Ai, eu vi alguém se invadir o meu lar. Leva, leva. Levanta as mãos! Eu não tô conseguindo por causa da masturba que não tem limite. Então abre os braços! Que eu vim te roubar um abraço, minha mãe! Não, era o Pabllo! Era o Pabllo o tempo todo! Ah, porra, Pabllo! Ah, porra, Pabllo! Sabe que eu tenho ponte safena, porra! Dá um abraço na mão... Ah, meu Deus do céu! Meu Deus, tá engordando pra cacete! Ô, rapaz, como é que você entra assim, desse jeito? Vai que alguém vê, avisa a polícia, você vai preso! Ele já tá... O quê? Tá preso! Não, e esse daqui é do bom! Ele na... Preside segurança máxima! Olha! Aliás, ô Pabllo, o que tu vai fazer aqui? É... Fugir! Então, vamos sentar, porque... Vamos! Senta também, vai! A gente tem muito trabalho pela frente! Eu... Minha tia desculpa, mas trabalho não! Acabei de fugir, comigo não! É que na prisão suga muito! Ah... Ah... Pablinho! Vem cá! Senta aqui! Pablinho, ajuda-te! Senta aqui! Senta aqui! Senta aqui! Ai, que gracinha! Olha a bochecha! Olha a bochecha dele! Ai, que bochechão gostou! Curitinha bochechona! Mostra o piruzinho pra lá! É piruzinho? É... É... Coisinha de nada! Levando aqui sapensado pra cacete! Então, vamos às perguntas! Vamos! Vamos! Como é que é o trabalho aqui na casa de vocês? Vá! 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 É... O trabalho, na verdade, só quem trabalha sou eu, e eles ficam reclamando e sugando, né? Ah... E as tarefas, como é que são divididas? Eu... Olha aqui! Se não cala a boca, eu vou enfiar esse pão de selfie no... Vocês não tão percebendo como a mãe de vocês tá sendo usada e abusada? É, tá sim senhora! Então... E por que que ela não deixa vocês mesmos responderem por vocês? Tá sim senhora! É... Ô Graça, faz uma gentileza, vamos conversar nós duas em outro lugar? Tá sim senhora! Vem até aqui, eu vou te levar a laje, que é um lugar sem óculos que tá linda! Eu queria até te falar que eu tô muito sobrecarregada, porque além de tudo, é... Dona Nana... Aí é o seguinte, Dona Nana, essa laje foi construída em 88... Sim... No governo Sarney, não me recordo! O fato é que assim, desde lá em 89, que eu não tenho orgasmo! Porque meu marido não tá conseguindo mais manter o trabalho da ereção! Ah, meu Deus! Sai daí, abaixa isso! Me diga uma coisa, como é que a senhora educa seus filhos? Ah, eu sempre com muito amor, né? Ah... Que eles não fazem... Inferno! E se eles desobedecem? Aí eu trabalho com chinelo mesmo! Primeira regra, me dê os chinelos! O chinelo... Ah, mas que o chinelo eu tenho um pouco de apego, porque ele... Ele me acompanha por momentos tão difíceis, sabe? Às vezes assim, eu tava na... Na vitrine, aí eles queriam as coisas, eu não tinha condição, eu... Falava... Aqui, cão! Ponto, ele sossegar... E às vezes até mesmo assim, em loja de departamento, que eles pegavam assim, roubavam aquelas balas... Caneta... Ah, não, mas nessa época eu roubava junto! Mas o chinelo tem um apego comigo, tem que dar... Tá bom, então me dá! É, e qual é o próximo passo? É ficar aí por fora mesmo! A senhora não precisa voltar, eles não respeitam mais a senhora... Por enquanto, não precisamos da senhora lá! Eu tenho a vontade de mandar ele tomar... Ô, não, não! Sinceramente, sabe? Tu olha essa mulher, ela tá me dando um pouco de entojo dela! Ô... Sueli, me dá mais de duas doses, por favor? De novo? Vai virar alcoólatra, hein? Eu tô dando pra fazer reunião, falei... Ah, meu nome é Graça, hoje é meu primeiro dia! Nossa! Me dá! Pelo jeito, nem a Nana deu conta da tua casa, hein? Tô puta que a Nana sabia que... Olha, eu tô chateada mesmo! Paula me deixou de castigo, sabia? Graça, isso é ótimo, não é? Ótimo pra quem? A mulher me tirou de casa, pegou meu filho tudo, é ótimo? Tá maluca? Ah, por favor, vaca! Olha, relaxa! Você sabe que eu tenho um produto ótimo, você não quer comprar ele? Ótimo, passar nos lábios? Não, não quero creme de lubrificação, não! Não tô fazendo nada! Eu já sei o que que é isso, tá irritado porque tá com ciúme da Nana! Ah, é ciúme mesmo! Tá com ciúme! É ciúme sim! Ah, pra porra, Geraldo! A mulher não quer falar merda! Olha! 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 Tá com ciúme mesmo! Bebe, Graça! A CIDADE NO BRASIL Quando tu não fala assim comigo, e acaba com a tua raça! Você vai se arrepender de ser nascido! Ô, Dona... Nã, a senhora recebeu um trote do presídio? Não, foi minha filha mesmo. Cadê o resto dos teus irmãos? Tô espalhado pela casa, porque porque a senhora quiser eu chamo! Chama logo o cão! Ai, tá! Vai comigo! Que senhora? Eu não falei pra não gritar, garota. Ai, salva. E foi. Deixa eu ver se tá bom. O que tá acontecendo, gente? Agora já tem aqui as regras da casa. Mas eu não sei ler. Eles leem pra você. Não vai ter mais a moleza que a mãe de vocês dava pra vocês. Agora vai ser o meu método e quem reclamar vai pro cantinho. Do pensamento? Da tortura. E a gente não ganha nenhuma estrelinha pelas regras obedecidas? Quando foi que você ganhou alguma estrelinha pra uma coisa boa que você fez, garoto? Vamos lá. Nunca. Engorda, eu choro. Olha lá. Primeira regra. Não tem corpo mole. Segunda. Dar o melhor de si. Tá, nisso eu concordo com ela. Ela tá santa. Na cadeia tava muito mais suave. É, eu vou ter... Dona, eu vou ter que sair porque eu tenho que ver uns e-mail. Eu já treguei todas as saídas. Agora vocês só saem daqui quando eu achar que fizeram o que eu queria. Mas e a nossa mamãe? Cadê ela? Ah, vocês não se despediram da mamãe? Não. Ela deu medo dela. Ela deu medo. Ela deu medo. Jesus. Agora eu tô arrasada. Suela. Se a minha xixi deve tá lá dentro, sabe? A Imarco deve tá lá dentro. Deve tá fazendo comida com ela, que ele adora fazer a Bela Gil. Ai, para, graça. Pensa em outra coisa. Se distrai. Olha, quer comprar uma unha postiça que chegou? Maravilhosa. A unha enfia no teu... Olha, Sueli. Me deixa. Olha, eu tô nervosa. Não tô conseguindo, sabe? Me distrair. Não tô conseguindo. Eu vou lá ver como é que tá essas coisas, sabe, Sueli. Calma. Vai lá fazer o quê? Não deu nem cinco minutos? Relaxa um pouco mais. Porque você não sabe o que é ser mãe. Você não sabe quando vai uma pessoa assim... Ah, não sei mesmo. Olha, quando a Britney nasceu, eu me recordo como se fosse anteonte. Ela saiu assim, eu falei, gente, vem a veterinária. Eu falei, não, é humana. Ai, me dá uma coisa de uma dor, sabe? Sei como é que... Ai, eu cheguei até me mijar. Ai, gente. Ai, eu tô muito laciada. Eu vou lá dentro, vê. Eu vou lá. Tá bom, dá licença, Sueli. Ou de casa, porta abriu. O que é que foi? É, tudo bom, Nananana. Eu quero só saber se tem condição de eu falar com meus filhos, saber se ele está bem. Tá tudo ótimo. Não tá tudo ótimo, gente? Êêêêê, tá ótimo, mãe. A gente tá parecendo até as meninas do coral de Petrópolis. Tá muito lento isso daí. Pronto. Pronto, dona Nananana. Já terminei a louça. Eu faço qualquer coisa pelo meu celular. De volta. Qualquer coisa. Então, vai lavar o banheiro. O banheiro? O banheiro? Meu Deus, não. O banheiro. Não, não. Eu vou lavar o banheiro. Que vida desgraçada, meu Deus. Ai, meu irmão. Eu não sabia que no programa era assim, não, brother. Tá reclamando? Tô reclamando. Então, vá pro cantinho da tortura. Marraia, não. Eu adoro o cantinho. Então, vá pro cantinho. Vai logo, porra. Cuidado. Vocês não vão fazer nada? Claro que não, né, Marraia? Nossa, o celular tá em jogo. O cantinho. Ô, dona Nananana, na humildade, posso lá, então, limpar a laje? Pra laje? É. Tu vai largar a gente aqui na mão, brother? Eu vou fazer o que é melhor pra geral. Isso, meu filho. Vai lá. O que será? Vai lá, bochecha. O que é? Ah, bocaraca. Graça, mulher. Aê. Graça. Aê. 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 Acorda, mulher. Graça. Menina, o Pablo acabou de me contar que o bicho tá pegando lá na tua casa. E aí, Pablo, que bicho? Gente, eu tô um filho, criatura. Olha, disse que a Nanan tá aterrorizando, tá barbarizando lá na tua casa. E aí, minha filha, olha aqui. Tá pensando que eu achei isso no lixo? Toma aí, acho que tu vai precisar. Ai, deixa eu agora, vou meter a porrada nessa mulher, dá pra porra. Dá pra porra que com meus filhos ninguém se mete, não. Dá lá, dá mesmo. Dá pra porra. Ih, rapala. Ih, gente. Que é isso, Graça? Ô, Graça. Saber, tua mulher. É chata, é chata. Cadê essa vaga? Cadê essa mulher? Por que essa mulher tá fazendo aqui na minha casa? Eu tô educando seus filhos e esse é meu método. Ah, esse daqui é meu método. Sai, sai. Para aqui. Vai, sai. Para aqui. Fica, filha da puta. Ah, pra porra. Ah, pra porra. Ah, pra porra. Que bom que você voltou, mami. A gente te ama, mãe. Cadê o Fabro, gente? O Fabro sumiu. Tô aqui, tô aqui. Ai, filho, onde é que tu tá? Não, fui fazer o que eu tava fazendo, o que eu sei que faço de melhor. O que que é? Fugindo. Ai, o celular, o celular está aí, entendeu? Mãe, graças a Deus, eu não sei o que seria de nós sem tu. Mãe, olha só. Ainda bem que a senhora voltou, sabe por quê? Agora acabou esse negócio de cantinho da tortura, né? Posso até fazer minhas unhas. Eu também. Tá, vou fazer uma porra linda, né? O que você vai dizer? Olha aqui, ó. Vamos sentar no sofá, todo mundo. Só cuidado que no meio o pau do sofá tá solto. Opa, também eu sento no meio, ó. Ai. O que é isso? Nada, não. Só encaixei. Olha aqui, vai ter um concurso do rádio, tá? E aí eu vou me inscrever e vou participar desse concurso, pra viajar pro exterior. Também quero. Não, é só pra mulher. Não tá no perfil, amor, sempre. Ah, mas se ela não tá no perfil, tu também não tá. A cara de quem é morar tem que ter 35 anos. E eu tenho quanto? É um ano a mais, só não precisa provar. Mãe. É, cinco anos a mais, só. Mãe. Dezoito anos a mais, qual é o problema? Mãe! Gente, olha aqui, eu vou falar uma coisa que você já vai ver pra vida de vocês, hein? A idade não revela no homem o caráter do indivíduo. Mateus, versículo 7. Você tá de sacanagem, né, Coroa? 35 tá bem puxado. Beleza, eu tô ótima. Aqui, fisioterapia. Pera aí, rapidinho. Ai, rapidinho. Não fiz nada contigo, brother. Tá, mas eu queria fazer a cena. Fisioterapia? Até vai. Agora, reencarnação, milagre, tá fora da minha alçada aqui, ó. Tá. Ah, é? Sacaneagem comigo? Ah, cês não quer? Não tem problema, não. Cês não quer ajudar? Não tem problema, porque a viagem, fiquem sabendo, do exterior, não era só pra pessoa, mulher que fosse vencedora. Seria para ela e sua família. Chupa! É sério mesmo? Eu nunca saí do país. Cara, eu também não, né, mas essa parada aí tu tá errada, tu tá ligada, tu tá mentindo, né? Tem um monte de coisa errada, tem um monte de coisa errada. Na vida se mente, de verdade não só existe o homem, tá bom? A mentira, ela compõe, apesar da verdade ser dita. Porque você acha mesmo que os pessoal que pagam a meia de estudante aí em escola, teatro, tá achando que eu tô estudante mesmo? É verdade. A mulher que tu era de velha? Tô contigo. Eu tô contigo. Eu topo. Tá, então tá. Então vai, vai. Eu vou fazer assim, eu vou lá correr e vou fazer a sua inscrição, tá? Corre lá, vai fazer. Corre, corre, vai, corre. Calma que eu tô de salto. Ah, corre. Eu já volto. Ai, que legal. Ô, mãe, agora olha só, para pra pensar. E esse negócio da entrevista ao vivo dos documentos que tem que comprovar a idade, como é que tu vai fazer? Eu falo que a enchente levou. E a tua cara também, a enchente destruiu? O que é isso? Falou, falou, falou. Tu tá maluca? Cara, eu tô tentando te ajudar, tô sendo realista contigo, brother. Realista com o que, Marraia? Eu, sinceramente, como é que tu fala comigo, hein? O que é que é uma velha enxuta? Eu sou o quê? Uma velha enxuta sequinha, botar no negócio pra melhorar teu intestino. Ah, tá Marraia. Ô, mãe, redaja, você tá ótima. Se tu não chorar, não rir, não mexer a testa, o nariz nem a boca, não tem ruga. Tá. Bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia, tudo bem? Valeu, valeu, beleza? Valeu, beleza. Bem? Tudo certo, né? Tá, tudo certo, só que eu fiquei com vontade de bater palminha. Entendi. É, tudo bom? Tudo bem? Eu vim, na verdade, resolver esse lance do buraco aí. O buraco que você tá se referindo... Eu tô me referindo ao buraco da cozinha, que eu vim ver. Tinha esquecido? Eu tô completamente louco. Então, vamos lá. É, o buraco é esse, o vazamento é aqui, ó. Onde é que é? O vazamento. Ai, é que eu achei que eu me dei um pouco de sede pra eu poder beber uma água. O que é isso? É a gata molhada agora, bro. Vem cá, você tem certeza que tá tudo bem contigo? Tá tudo bem. Aham, tá. E essa boca aí que não abre, é o quê? O pivô que caiu? Que vivô, minha arcada dentária é completa, né? Eu tô até com o ciso aqui pra sair, ó. Quer ver? E quando saírem, vai tá tudo podre. Dá respeito, hein, Michael. Eu sou tua mãe, apesar de não ter corpo nem idade pra isso. Tá? Tu fez a inscrição, seu vagabundinho. Ai, mãe, que querida. Fiz sim, fiz. Tá tudo certo e amanhã mesmo o jurado vem aqui em pessoa, aqui em casa. Tá bom, o jurado vem aqui. Mas amanhã é meu aniversário, gente. Peraí, amanhã é o seu aniversário? É mesmo? Então vai ter festinha pra gente, né? Vai ter festinha, vai ter... Uma boa ideia, vai ter fest. Pra gente o que, broda? Eu tô ameaçando a família. Pra gente aqui, meu irmão. Como é, família? Como é, família? Como é, família? Eu tô amando com vocês como nada. Alô, 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 alô. Olha aqui, vai ter festa e eu acho que o jurado... E o jurado vai fazer o que com ele? Ele participa da festa. Tá, solta. Tá bom? Então a gente vai fazer a festa amanhã. Inclusive amanhã eu faço 35 anos, né? É mesmo, é? Só isso? Não parece, né? Não parece, não. É verdade. Eu achei que se tivesse mais até. Mais? Já tô fazendo o grass-fit, já. É. Aham. Já tá fazendo desde quando? É, desde agora. Here we go. Here we go. So, 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 so. So, so, so. So, so, so. So, so, so. Que o jurado olhar pra aquela cara? Minha filha, vai ser desclassificada na hora. Deixa me falar uma coisa. Quantos anos que a graça tem, na verdade? Olha só, so, so. Eu não sei, porque esse segredo, minha filha, é mais guardado do que a idade da Glória Maria, se tu quer saber. Ah, minha filha, mas a Glória Maria tá inteirona, a graça tá acabada. Você sabe o que eu discordo de você? Discordo, senhor. Eu acho que a graça tá acabadinha por conta dos filhos. Ela teve um teu filho, gente. Ah, é? Ficou, né? É, então. Agora eu tive a sorte de não ter nenhum, então tô assim. É. Ah, filha. Ficou enxudinha, né? Quem é que tá acabado aqui? Tava ouvindo no beco, hein, suas palhaças, suas vacas. Chino. Tava ouvindo que você tava falando de mim. Graça, peraí, mulher. Mas o que foi que te aconteceu? Você tá toda descabelada? Querida, eu tava fazendo crossfit. Eu tô renovada na circulação. Gente, mas crossfit não é pra terceira idade, minha filha. É pra coisa de jovem. Aceita, minha filha, que o seu corpo não é mais o mesmo. Entendeu? E para de mentir a idade. É o amor de Deus. Olha aqui, minha querida, meu corpo é a minha regra, tá bom? Porque tu também não tá podendo falar, porque a única coisa que tá funcionando no teu corpo é tua língua. Porque o resto tá enferrujado, inclusive o triângulo das bermudas. Ai, isso é. Olha aqui, amanhã tem aniversário meu, vou fazer uma festa surpresa pra mim mesmo, quero presente. Festa? Ah, eu vou. Mas, graça, vem cá, quantos anos? É 35. Hã? E aí, Cráudio, achou o vazamento? Você sabe onde é o buraco? Esse não, mas lá no meu banheiro tem o... Você não quer ir lá dar uma olhada? Caraca, o Maico, toda hora você fala isso pro Cráudio. Quantos buracos tem no teu cano? Ai. Quantos buracos que tem no cano? Olha, Maico! O que aconteceu? Essa senhora foi atropelada? Essa porra é crossfit. É crossfit. Crossfit. Mãe, pelo amor de Deus, aquele penão do crossfit passou na tua cara. Querida, vai rolamento, tá bom? Rolamento. A senhora quer ajuda pra respirar? Eu não quero ajuda de ninguém. Tá bom, gente. Cê, cá, você tem certeza que se quiser ajuda, eu te pego e te boto sentado aqui. Passou no mal? Ai, tu vai ser no mal. Ai, Cráudio, chegou a arrepiar os pelos do meu mamilo. Você tem pelo no mamilo? Não, eu tiro o copinho. Bem, já vi que a senhora tá ótima, pode levantar e ajudar a gente na faxina. Porque a senhora inventa essa coisa de festa, mas quem trabalha é a gente, né? Tem que trabalhar mesmo. Nascer homossexual e só quer coisa cara. Gente, eu não tenho culpa. Se nós, as bis, a gente tem bom gosto. Ah, eu sei. Olha aqui, me deixa que eu vou resolver... Ô, Cráudio, senta aqui pra apoiar a minha cabeça, que eu tô com vertigem. Deixa eu ver. Ai, tá vendo tudo rodando, tá vendo tudo rodando. Cara, ai, obrigada. Ai, que delícia, que é conchoadinho. Eu tenho que resolver as coisas pra festa, né? É. Ô, mãe, desculpa, mas assim, que mal lhe pergunte, o que que tu tá resolvendo aí? Eu tava olhando com quantos pau se faz uma canoa. Sei bem quantos pau se faz uma canoa, admite, mãe, a senhora tá exausta, é isso, né? Eu tô exaustada. Eu tô com uma vitalidade. É. Ai, 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 ai. Dorme com esse barulho, eu quero ver você dormir com esse barulho, não sou daquelas que ficam... Parabéns pra você! Praça daquele rei! Praça daquele rei! Palhaçada é essa? Palhaçada de cantar parabéns pra não fazer a faxina na casa, né, seus putos? Para, mãe! É teu aniversário, sua maruca! Meu aniversário é amanhã? Não, é hoje! Tua festa é daqui a pouco! Por que vocês não me acordaram? Nós tentamos, mas é mais fácil acordar um defunto morto! Até porque é defunto vivo e eu nunca vi, né, Brilhinha? Se bem que tem uns aí que já esqueceram de levar, né? O Mosse é um! Eu não queria citar nomes! Nossa, mas tem que ver, de noite, aquilo ali é um defunto morto! Meu Deus! Olha aqui, sinceramente, é tio jurado! Ai, meu Deus! Ai, porra! Ai, porra! O que é que eu faço? Era teu jurado! Vai atender a porta! Mãe, vai! Vamo lá dentro que eu separei um look e tudo pra senhora! Marraia, vem ajudar na maquiagem! Vem! Vem, mãe! Vai, vai, vai! Rápido! Ai! Mãe, bate em mim, cá, comigo não! Quer ser rainha que é te ama, não chanta ação! Mãe, bate em mim cá, comigo não! Quer ser rainha, quer ser monochentação A verdade é que o prêmio da viagem é pra uma família até 5 pessoas 13 vai ficar meio puxado Não, mas não esquenta o cabeça com isso não Vou explicar pro senhor É o seguinte, que a gente quer que casa nós somos 6 Só que o Pablo tá preso, o Mickey não sai do quarto Sobrou 4, com a minha mãe 5, meu pai não viaja E os outros filhos? Ela deu Ela deu? Deu Fez um combo Meu Deus Passou Ai, era aí Ai, eu sou o Fernando, muito prazer A senhora é a? É, graça Graça, mas a senhora é muito diferente da foto que enviaram pro concurso A foto, esses são meus filhos, o Michael, a foto que faz uma raia Da inscrição, né? Eu tive que dar uma pirada na photoshopada Senão a senhora não ia passar E aí ser eliminada direto Ah, os pessoal falam que na foto eu fico mais, é... Velho, que ao vivo eu sou mais jovem, não sou? Olha, pra falar a verdade eu ia até dizer... Prit, serve salgadinho pro Fernando Não sou desempregada É, burra É, eu tô fazendo 35 hoje Parabéns E os documentos, a senhora teria os documentos pra dar uma olhada? A gente levou Ai, que drama Uma tragédia Eu perdi muita coisa Perdi minha moto Meu Deus Eu perdi minha virgindade Mas é estranho porque eu tô vendo a casa toda mobiliada, cheia de eletrodomésticos, né? A correnteza trouxe de volta É que eu sou filha de Emanjala, devolveu Entendo, entendo Entendo Mas é, é curioso porque eu inclusive eu vejo aqui que vocês têm aqui até uma TV de quantos? 55 polegadas? É 60 É mais É, isso daí que é uma época que eu era mãe de santo e aí o meu cambona me deu de descarrego Entendi Desculpa, mas... Seu rosto tá meio paralisado, é isso? Eu sou rentríloca É, a gente faz um número no shopping A menina pulga Que eu faço com a... Com a bridge Será que eu tenho com a mamãe? Quer ver? Oi Oi, eu sou a pulga Eu sou um menino muito, muito velho Minha mãe tá lendo do seu velho Agora eu... Agora eu... Impressionante Parabéns Obrigada E a sua voz sempre foi assim então? É, a minha voz... Depende da entidade que tá encostada A cigarro, ela fumou muito É Nunca vi minha mãe fumar, né? Brite Brite Brite, a campainha Vai atender a porta, querida Vai lá, vai lá, vai lá Quer ver a entidade pede charuto Por isso que eu fumo, sabe? Aí a voz fica um pouco rouca Ah É a Suéria Geralda Oi Oi gente Oi gente Oi gente Valeu Tudo bem Querida Nossa, você tá assim, Graça Se eu soubesse que a festa era brega Mas ninguém avisou Se eu soubesse que a festa era de silicone E tu vinha também com esses peito todo É, cadê Canário? Uma dor de cabeça, coitada, e não vem não Também, a quantidade de chifre tem que doer a cabeça, né? É Sabe, dona Graça, é curioso porque sua voz mudou novamente É a entidade que encostou Agora eu sou uma criança, sou a Mariazinha Graça Que linda, ó Ai, que coisa linda Você tá muito linda Parece atriz de um filme De terror Que tu é a principal, né, seu cão Tá, cadê meu presente? Diz primeiro quem é ele Eu sou o Fernando Ele é o Fernando Gerardo Ele é o jurado do concurso da rádio Ai, querida Ó, fala sério Tu acreditou que ela foi Opa Riei enhança Olha aqui Cadê o... O meu presente? Ó Obrigada Tá Credo, mãe, não vai nem abrir pra saber o que é Você quer porta-retrato? Só me dá porta-retrato, sua vaca Entendeu? A quantidade de porta-retrato que eu já recebi da Gerardo Eu fazia a exposição dos filhos do Catra Ah, só Aqui, ó Cadê o teu? Obrigada Eu trouxe... É superespecial esse presente aí, viu? Que que é? Ai, cuidado Isso é maravilhoso É um creme É um... É um produto, na verdade Pra você usar toda noite Assim, vai te repaginar Vai te dar um astral É maravilhoso Eu não preciso de nada de ruga Porque eu ainda tenho uma pele muito jovem Tem, inclusive, muitos espinhas É curioso porque eu não estou vendo espinha nenhuma É, tá interna Bracinha Surpresa Olha, eu também trouxe um presentinho pra você Com licença, senhor Dia aniversário Eu trouxe uma foto do dia mais feliz da minha vida E da tua também Uma foto do dia do nosso casamento Olha Vai entrar errado na hora errada Com as coisas erradas na mão Isso aqui tá com essa mão vazia, velho Pera um pouquinho, dá licença Esse aqui é o seu marido? Sim, muito prazer Boa, Ciro Eu sou o Fernando, prazer Oi, Fernando Eu sou casado com a Graça há 21 anos Há 20? Mas desde os 14? É, eu casei na fazenda de papai E na área rural se casa muito jovem Graça, você assim tá me deixando mal, tá ficando maluca O Fernando aqui vai pensar que eu me aproveitei de você E não foi nada Ô, Fernando, quando eu casei com a Graça Sabe quantos anos que ela tinha? Boa, tia, a geladeira tá uma rotada de cerveja É o quê? Cerveja Cerveja Cerveja, geladeira, cerveja Não é brincadeira, é verdade? Tá geladeira, cerveja Dá licença É Dona Graça, eu estou cá com a impressão De que a senhora mentiu um pouco a sua idade na hora da inscrição Olha Um pouco? Ai, mas o senhor tá sendo muito gentil, né? Eu vou falar um negócio pra você, Fernando Você tem uma coisa que eu não gosto de fazer mentir Então, eu quero que Deus me tire a minha voz se eu tô mentindo Ai, Brite, é... Senta, fofolícia, senta Senta, fofolícia da mãe O que que foi? É, a mamãe quer falar um negócio É muito estranho isso, sabe? Você tá com muita ternura comigo, fala a verdade Tem a ver com esse doutor Aruízo que veio aqui Que é o Victor botando ele pra correr Eu devia ter pego o cabo da vassoura enfiado no... Olha, Brite Na verdade, como é que eu vou te explicar assim? Às vezes acontece de crianças serem trocadas na maternidade Mas como contou a novela do mané com o Manuel Carlos? Ah, mãe, não tô te entendendo É... Esse homem fez o meu parto, agora tu tá vindo com graça e... Mãe, eu posso ter sido trocada na maternidade? Calma, na verdade é assim... É... a mãe é quem cria E eu já nomeei até minha bucite de Breed Speed Tanto que eu penteei esse teu cabelo É um cabelo difícil de amansar Então... Filha, se você não quiser a gente não precisa nem fazer o exame do SNA Como, mãe? E a gente vai ficar com essa pulga enorme à tarde da orelha? Eu não sei, mãe, tô confusa, eu não sei se a gente... O quê? Eu só ia pedir pra você parar um pouco com drama Porque tu fica muito feia É... tem condição da gente continuar essa conversa Você olhando e eu conversando com a tua nuca? Olha, Brit, eu vou procurar um médico Que faça uma prática em você e você fica igual à minha cara Mas eu já... Porra, avisa! Avisa quando for levantar! Eu já sou a sua cara Não é! No escuro às vezes lembra de leve Pá, pá Parece Eu já entendi tudo, né, mãe? Você não me quer mais como sua filha Agora você quer conhecer a outra Eu vou embora dessa casa Brit, não Eu vou embora dessa casa agora Brit, não tem foco tóxico, Brit 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 Meu Deus, ela já ficou sabendo de tudo, mamãe Ai, ela é tão sensível, a Brit Caraca, eu tenho momento dela pirar o cabeção, brother Meu Deus do céu, eu fico pensando, ma Se ela pira com o cabeção, cara Ela descontrolada no mundo Ela chegando nos lugares sem avisar as pessoas Ai, ai, ai Pelo amor de Deus Ai, eu acho que devo desmaiar Era o que tava marcado Ô Sueli Me serve o que tu tem de mais forte aqui no bar Eita Você tá bebendo? Tô Oh, meu Deus do céu Esse babá deve ser forte, hein? Vem cá Você não prefere cancelar a bebida e se abrir com uma amiga bem? Epa A prioridade é minha Sua amiga da Brit há muito mais tempo que você Que hora é boa com essas vacas? Eu não vim aqui pra conversar, eu vim pra beber O problema é dinheiro, Sueli O problema é dinheiro, toma dinheiro O que é isso? Tá rica Me serve Ó, vou te dizer uma coisa, você não tá acostumada com bebida Você não prefere comprar uns produtinhos de beleza? Os seus cremes servem pra esquecimento que eu queria esquecer tudo que eu vi virar dele Gente Me serve uma dose dupla Ih, mas então a coisa é séria mesmo, tô aqui morrendo de curiosidade, meu Deus do céu A água tá seca Vai lá, um, dois e... Eita 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 A água tá séria Vem, eu vou te levar lá pra casa, vamos Não, Sueli, eu não quero ir para cá de que ninguém me ama Eles preferem a Bruna Marquezine Ah Eles e a nação brasileira Deixa ela comigo, Sueli, deixa ela comigo Eu vou te levar lá pra cima, você me ajuda a levá-la Eu vou te dar um banho, preparar um café quentinho, tá bom assim? Não Então vamos lá Gente, eu não sei do lugar Ah, minha filha Tá pensando que isso daqui é fácil? Claro que não, só de culote tem uns 20 quilos Vambora Eu só vou se vocês prometerem pra mim que não vão falar nada pra ninguém que eu tô lá Tá prometido Tá prometido A sua família nunca vai ficar sabendo que você tomou um pelequinho Ai, que linda Gente, dá a mão aqui, ó Véi Dá a mão, dá Eu já farei que tem uma mãe pra mim? Sai fora, não tem idade pra isso não Olha só É isso, eu tenho só 30 anos Eu já farei que tem uma avó pra mim É o quê? Vai andando Ah, a bunda dela Ó, a senhora já tem chuveiro quente? Tem Volta, mãe, volta Mãe, volta Eu Meu Deus do céu Gente, cadê? Avisaram ao Ibama? Avisaram? Caraca, leva as paradas a sério, brother E eu tô falando certo, você acha quem vai procurar por ela? Como gente, não é? Ela deve tá tentando botar a cabeça no lugar Queria tanto botar minha cabeça no lugar Caraca, sossega essa rodelinha aí, ô princesinha Gente Isso é minha rodelinha Não, é sossega a minha rodelinha Tu sabe o que ela passou a vida inteira? Por isso que às vezes de manhã a Brite tava com bapho Porque ela chegava, ela ia escovar o dente no espelho E vai tipo Zuzuzinha Será que ela vai cometer algum tipo de loucura, gente? Será que é tipo se jogar do vão central da ponte de Rio de Terói? Ou tipo se jogar em frente ao caminhão? Ai, ai, chegou me dá uma dor no peito Não sei se é pressentimento ou se eu preciso aumentar o número do sutiã, hein? Cadê Moacir, brother? Cadê Moacir? É verdade Cadê Moacir? Olha, sinceramente Eu sou casada com Moacir Eu preferia ser casada com um bonecão de pocho que faz alguma coisa, mexe os braços Graça A única coisa que eu quero de você é merecer o teu perdão Não sei, tá? Dessa vez vou pior Pior do que aquela vez que tu roubou a minha sidra que ia dar pra ir manjar Ai, ô, Michael, vamos sair pela tangente, brother Eu não sei o que é tangente, manhã Ai, ignorante Mas vamos procurar a Brite, vamos Graça Graça Eu quero pedir perdão pra você, Graça Eu tô tão arrependido, mas tão arrependido Que eu sou capaz até de parar de beber Não para não, porque eu não aguento mais olhar pra tua cara e nem sobra Pelo amor de Deus, Moacir E levanta Levanta, sabe que tem problema no seate A última vez a gente foi tentar fazer amor, tu não conseguiu porque ficou travado Graça, quer dizer então que você não está com ódio de mim, não é? Eu não sei, eu não posso ter ódio porque agora eu sou budista Sinceramente Ai, eu não sei, Moacir Eu não sei nem mais o que te dizer, cara Sinceramente Mas você já mandou o material pra fazer o teste de DNA? Eu mandei, Moacir Eu fico mais preocupada, cara Eu me lembro da Brite pequenininha Quando a enfermeira chegou e falou Eu tô levando pra veterinária Eu falei Não Talvez seja, humana Ai eu fui, coloquei no meu mamilo pra tentar Quando eu botei os peitos pra fora que o peito olhou pra ela Vum Jorrou o leite Ai ainda assim eu fui tentar Ela foi mamar, ela já tinha dente Ela tem um quê de animal? Foi o ansiedor que senti Mas ainda assim eu carrego comigo até hoje rachaduras em minha mama Quer ver? Deixa eu ver Mama Você é uma grande mãe Eu sou Ai meu Deus Uma raia Se a Brite não for a nossa irmã Você vai querer conhecer a original, a verdadeira Caraca, nem fala uma parada dessa, Broly Ai não sei, vai que a gente tem alguma coisa em comum Vai que ela se parece comigo Vai que ela é minha alma gêmea A gente pode formar uma dupla sertaneja Ou nado sincronizado Mas Maicon, tu não sabe nem nadar, Broly Tu só cai de boia Aliás, tu só cai de boca Isso eu não faço Não posso ter caso É uma falsiane, Broly Nem espera o exame de DNA sair pra virar casaca, meu irmão Que feio Não aponta o dedo pra mim, Marrai Eu só tô vendo as possibilidades Isso não é um crime, né, Marrai Aqui, ó E tu fecha essa boquinha de caçapa aí Que a vizinhança não pode ficar sabendo Que a mamãe não quer, Broly Ai, eu não consigo guardar segredo A minha língua coça Eu vou te arrumar uma parada pra tu parar de coçar essa língua aí Eu adoro Tem várias cores, espessuras Eu adoro coçar língua Sueli 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 Que? Aê Delícia macia Tudo bom? A macia Tu viu o Brit? Brit? Quem? A irmã de vocês? Ah, por quê? Tem outra? Não, não tem Igual aquela lá Não tem Mas também não vi Mas se ela aparecer aqui eu posso dar qualquer recado que vocês quiserem Que recado que é? Então vamos falar pra ela que a gente tá preocupado que a gente tá procurando ela Porque a gente tá morrendo de saudade Saudade da nossa carranquinha E que ela é a nossa princesinha, sabe? De cara amassada, cabelo piaçava, buço Eu amo vocês Brit O que que você tá fazendo na casa da Geralda, Brit? Eu, hein? Qual o problema dela tá na minha casa? É a minha amiga Eu vou aí, eu vou aí, me espera Desce, desce, desce Eu tô perplexa Tá vindo, tava logo ali, gente Tá descarada, Sueli É a minha amiga É a minha amiga É a minha amiga É a minha amiga Ai, mano Que saudade Olha ela ali Tá inteira Tá bonita Vamos pra casa Vamos pra casa Eu dava um dedo pra saber o que tá acontecendo lá Nossa, eu dava uma mão inteira Mãe, Matinica Comigo não Quer ser rainha Quer ser monochentação Ai, meu Deus Ai, meu Deus Céu, filha Ai, que saudade, filha Ai, meu Deus Meu Deus Você tá viva Ela, Kardec, agindo Senta aqui no colo da mamãe Senta Sério? Caraca Vem cá Senta aqui Senta aqui Senta aqui Levanta, tá pesada pra cacete Fala no papai Fala no papai A vingança é me matar, é? É Sai do seu plano Fala cavalinho Fala cavalinho Fala cavalinho Fala ver que teu ciático Fica na tua memória Merda que tu fez Lidy Agora essa pulseira é sua Você sempre quis Ai, Maico Não acredito, gente Eu tô começando a achar Que esse negócio de troca de bebê Foi a melhor coisa da minha vida Vira essa boca pra lá, maninha Nada a ver Olha, eu queria pedir um negócio pra vocês E fala Fala logo, filha Assim Enquanto não sair o resultado do exame Vocês podiam continuar me tratando com ternura? Trata abusar Já tá abusando já Claro, Britt Eu vou fazer todos os tratamentos de beleza Você vai ser a minha Barbie Quer dizer, vai Vou tentar Tá Inclusão Essa é a palavra, Britt Olha, Maico Vocês estão me tratando com tanto carinho Que eu não vou abusar Tá Se quiser também Esse exame tá demorando pra cacete Pelo amor Tô até com cólica Até eu tô com cólica Pelo amor de Deus Olha, é impressionante, cara Porque pra trocar um bebê é um minuto Agora o resultado acontecer Olha o tempo É verdade Mas o doutor Low, mãe Ele me disse que em dois dias eles vão entregar É rapidinho Maico Parou de conversinha fiada Cadê meus calda-pé? Ai, desculpa Sim, senhora Ele teve uma fantasia com o meu pé Mas foi Que, 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 que Que zomi? Que zomi? Eu tava sabendo que tu me conheceu que eu era verde Nem de ouvido eu era mais Olha só, mãe Até nisso de pegar os zomi a gente é igual, cara A gente é mãe e filha assim Não sei, não sei, tem dúvida Ai, meu Deus do céu Marraia, como é que é? Vamos fazer isso direito? Caraca, minha mão vai dar câmera, Brória Como é que eu vou fazer minhas paradinhas depois? O que? Marraia Marraia Caraca, agora Pai, capricha no cafuné Tu vem lá o que tu vai me pedir Que eu tô feia de problema de nervo Tá? Eu só ia te pedir pra tu sentar do meu orado Ai Ai, meu Deus Você, olha Você racha meu coração como se eu tivesse colostro Sinceramente Meu Deus do céu Porque a Marraia é espaçosa Ela fica sentada Tô brincando Senta no quadro da mamãe Cadê a minha sapetãozinha? Cadê? Minha família Ai, meu Deus Eu tô tão mexido com tudo isso Calma, Maico Gente, olha só, eu tenho uma solução Liga pro hospital Para pra esse doutor Aluísio não voltar mais aqui E vamos esquecer esse negócio de exame Ai, eu vou lá correr lá Ferra, né? Eu vou lá falar com ele Deve ser ele, eu vou mandar ele embora Deixa eu ver se ele É, quem é? Doutor Aluísio Tá, pode entrar Olha só Se quiser almoço A gente não tem bife, tá? Nossa, que recepção mais afetuosa Olha aqui Eu trouxe o resultado do exame de DNA É, o exame... Vai embora Ninguém quer esse resultado aqui Ninguém quer esse resultado aqui Ai, ui Ai, ui Ai, ui Ai, ui Ai, ui Ai, ui R Top 3 Passa para lá Vaca Rima 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 Desculpa! Faz o esmaga, faz o esmaga, barra! Para! Tadinho! Esmagar! Isso! E outra coisa, hein? Isso daqui não me serve pra porra nenhuma! Isso daqui não me serve pra porra nenhuma, porque isso daqui não diz quem é filha, quem não é! Que você pode ser o cão, monstro, cão! Mas eu te amo desse jeito! Lindo, 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 lindo! Apoio! Apoio! Todo meu apoio! Eu também não quero saber de nada! Muito bem! Acabou! E o que tu vai fazer com esse envelope aí? Eu vou enfiar no... Marra! Marra! Eu vou jogar no lixo, que é onde os cachorro urina, onde os mendigo cuspe, não tem problema! Olha! Mas eu vou te falar, minha mãe é uma mulher de cabeça feita! Sou mesmo! Fiz bem pequena! Sou de Yansan! Ah! Autocontrole, então o nome é graça! Sim, senhor! E quer saber? Eu vou acabar com essa palhaça que você é que nem a Luciana by Night, foi de meia hora pra ler uma porra! Marco! Tô demitida, não sabe nem ler! É que eu não soube ler! Tá? Não sabe? Sim! Eu tô com um problema de visão, que eu tô com o de virculite! Gente, é um resultado inesperado! Ela é filha dos Gretchen! Ai! Então eu tô no programa errado! Gente, não! Tá escrito aqui, é Moacir e graça mesmo! Aê! 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 Aê!